Eu não acredito no que está acontecendo, isso parece um pesadelo que não tem mais fim Cada dia é uma eternidade, a história se repete como um replay De uma jogada ruim, quero sumir daqui e não olhar pra trás Eu tentei, apesar de ser incerto, eu tentei, mas você não ficou perto O amor não depende só de, precisa dos dois pra dar certo Eu tentei, eu fiz de tudo por você, eu tentei, mas você não quis saber Vou embora, não adianta ligar, eu não vou mais voltar Eu não acredito no que está acontecendo, isso parece um pesadelo que não tem mais fim Cada dia é uma eternidade, a história se repete como um replay De uma jogada ruim, quero sumir daqui e não olhar pra trás Eu tentei, apesar de ser incerto, eu tentei, mas você não ficou perto O amor não depende só de mim, precisa dos dois pra dar certo Eu tentei, eu fiz de tudo por você, eu tentei, mas você não quis saber Vou embora, não adianta ligar, eu não vou mais voltar Eu tentei, apesar de ser incerto, eu tentei, mas você não ficou perto O amor não depende só de mim, precisa dos dois pra dar certo Eu tentei, eu fiz de tudo por você, eu tentei, mas você não quis saber Vou embora, não adianta ligar, eu não vou mais voltar Eu não acredito no que está acontecendo, isso parece um pesadelo que não tem mais fim